E aí ele vale, que preço começa a ficar interessante, próximo dos 50? Olha, vou falar, vou falar. Eu acho que tem de bônus ali no preço, de todas elas, uns 30%. Eu começo a poder ver compra mais agressiva? Isso, ceteris paribus. Não acho que vai acontecer, mas se a China começa a entrar numa espiral deflacionária, aí é outra conversa. Ceteris paribus quer dizer em latim, tudo mais constante. Então, nesse cenário agora, lembrem disso, para não dizer algo que a China falou. Nesse cenário agora, as coisas se mantendo nessa direção, tem uns 30% de bônus ali, em cima do preço. Quando tiver uns 10% de bônus, eu começo a possivelmente comprar. Então, não chega a ser uma queda de 20%, mas é um bônus ao invés de 30%, 10%. É que a queda não é especificamente 20%, aí a matemática tem que fazer. Mas assim, se hoje, regra de três, se hoje tem 30% do preço, eu não vou fazer de cabeça que não vai, não vou nesse nível. Mas se hoje tem 30% de bônus, quando tiver 10% de bônus, comparativamente, aí eu acho que dá para começar a comprar. E aí começar a comprar pequeno, porque deve ter uma continuidade, se tiver essa queda, deve ter uma continuidade no derretimento. E aí essa continuidade vai permitir encher o carrinho fazendo preço médio, aumentando as posições de forma orgânica, sem muito oba-oba. Mas basicamente eu vejo elas hoje com 30% acima do que eu estaria disposto a pagar perfeitamente. Devo começar a injetar com 10% acima do que eu estava disposto a pagar perfeitamente. Essa matemática deve dar para fazer no Excel aí da vida. Eu não faço aqui porque eu realmente não consigo fazer isso aí de cabeça. Mas acho que bobear dá próximo de 50%. Bobear é próximo de 50 mesmo.